Olá, como é você? Eu mais uma vez estou aqui no canal Isabel Queiroz, para dizer o significado, mas agora de uma palavra de nome próprio. Meu cabelo está um pouco inapropriado para gravar vídeo, mas pela urgência desse vídeo ser publicado, porque a pessoa já me perguntou mais de uma vez o nome dela, consta aí nos comentários, eu não sei se você me permite, minha linda, falar o seu nome, mas é Nélib Cristina. Pelo acento no E é que eu estou falando que é Nélib Cristina, mas eu fui detectar no Google e no Google, no tradutor do Google, eu pude fazer a pesquisa dos significados da palavra Nélib, e é francês, que detectou a língua como francesa, e não como árabe, como você, Nélib, estava cogitando a possibilidade de ser. Pode ser que seja árabe, mas pelo Google a gente vê que é o nome em francês, e a pronúncia em francês é Nélib, a sílaba mais forte na língua francesa é o Li. Então eu vou colocar aí para você ver que quando eu fui fazer a tradução, o Google detectou que é uma palavra em francês, então até o momento o que eu posso lhe falar é que o seu nome é francês, mas pode ter origem árabe, vou fazer uma pesquisa, averiguar melhor essa palavra, tá? Para a gente não dar informações equivocadas. É isso aí. Aí está a minha tradução do francês para o português. Você que está assistindo, contribua, deixe o seu like, e se você é novo por aqui, se inscreva. Obrigada.